Música Nesta terça-feira os deputados retornaram do recesso parlamentar e realizaram a primeira sessão plenária de 2022 de forma remota. O formato virtual das sessões é uma das medidas adotadas pela Casa para conter o avanço da nova variante do coronavírus. Na sessão de abertura, o presidente da Casa, deputado André Siciliano, solicitou um minuto de silêncio em homenagem às vítimas da pandemia. O governador do Rio, Cláudio Castro, encaminhou um vídeo fazendo um balanço das ações do governo no último ano e falou das expectativas para 2022. Ele destacou que o Rio conseguiu se desenvolver mesmo com os impactos gerados pela pandemia da covid-19. Na saúde, para vencermos o coronavírus, o remédio foi e continuará sendo a imunização. Graças à distribuição eficaz e igualitária das doses aos municípios, registramos no último ano mais de 25 milhões de vacinas aplicadas e o Estado com baixo risco de contaminação. Para o enfrentamento aos efeitos sociais da pandemia, investimos na concessão do auxílio emergencial a 129 mil famílias e desempregados. E ainda contribuímos com mais duas cotas adicionais para ajudar as famílias na compra do gás de cozinha. Além dessa ajuda direta a quem mais precisa, concedemos ainda mais de 235 milhões de reais para cerca de 18 mil empreendedores, para que continuassem a gerar emprego e renda, dando sustento às famílias. O governador também agradeceu o apoio e a parceria da Alerj na aprovação de projetos como a recomposição salarial para os servidores públicos e destacou os avanços na área da segurança pública com a lei orgânica da Polícia Civil e o programa Cidade Integrada, inicialmente implantado nas comunidades do Jacarezinho e Musema. Agora estamos concedendo a recomposição salarial tão merecida aos nossos servidores. Um avanço que só foi possível porque foi construído e conquistado em conjunto com essa casa. No combate às organizações criminosas, chegamos à incrível marca de mil milicianos presos. E é com esse comprometimento que eu confio nos trabalhos dessa casa para criarmos a lei orgânica da Polícia Civil. Quando enviei o projeto ao Parlamento, em novembro, assim o fiz para consolidar por lei mais autonomia à instituição. Com cidade integrada, a presença do Estado não se faz apenas com segurança pública, mas também com desenvolvimento social, econômico e infraestrutura para os moradores dessas regiões. Já na sessão ordinária do dia, o projeto de lei complementar do Ministério Público foi o primeiro a ser debatido pelos deputados. A proposta faz alterações na lei orgânica do MP estadual. Entre as mudanças, atualiza as formas de estágio, aprimora o funcionamento do órgão especial do Colégio de Procuradores de Justiça, além de suprir lacunas de normas e consolidar direitos. O projeto recebeu cinco emendas e retorna para mais uma votação. Também votada a proposta que autoriza o governo do Estado a nomear e dar posse aos candidatos aprovados e classificados no concurso público para o Instituto Estadual do Ambiente, o INEA, realizado em 2013. O autor, deputado Carlos Mink, explicou que em 2018, com a prorrogação do Estado de Calamidade Pública no Rio, concursos como este tiveram a validade suspensa até o fim do regime de recuperação fiscal. Ainda de acordo com o parlamentar, foram realizados somente dois concursos públicos para a área ambiental do Estado ao longo dos últimos anos, um em 2007 e outro em 2013, e que os funcionários atuais estão perto de se aposentar. O projeto recebeu duas emendas e retorna para a análise das comissões. O que nós estamos querendo fazer na área do meio ambiente é o que essa Assembleia já fez para a área de segurança pública. Isso não contraria o regime de recuperação fiscal, que ele é claro, o deputado Luiz Paulo sempre menciona isso, ele é claro quando fala que os concursados podem substituir, sim, aqueles que se aposentam, que falecem, que vão para outros órgãos. Portanto, isso não significa romper em nenhum momento as regras do regime de recuperação fiscal. Analisado o projeto, que cria um programa estadual de incentivo ao protagonismo das mulheres na ciência. O objetivo é promover a valorização das mulheres cientistas, combater a desigualdade de gênero, além de estimular meninas e adolescentes em formação a investirem na carreira científica. O Poder Executivo fica autorizado a realizar convênios e parcerias com instituições de ensino básico e superior, associações, instituições científicas, acadêmicas e empresas para a implementação do programa. O projeto da deputada Tiaju também prevê que estudantes que são mães possam ter licença maternidade de seis meses sem perderem a bolsa durante o período. O projeto recebeu três emendas e retorna para a análise das comissões. Nós precisamos combater a desigualdade de gênero nesses espaços, que é muito acentuado, e o programa vem exatamente trazer o incentivo da participação, principalmente das nossas jovens, na hora da escolha, além da sua profissão. O programa vai incentivar, auxiliar nesse objetivo, vai poder aí, dentro de várias áreas da ciência, estimular a participação feminina. E pode ser criado no Estado do Rio o Sistema de Habitação de Interesse Social, com o objetivo de oferecer habitação sustentável e acesso à terra urbanizada para pessoas sem recursos financeiros. O sistema de habitação deve centralizar as políticas habitacionais do Estado e priorizar pessoas com menor renda. Órgãos como a Companhia Estadual de Habitação e o ITERJ, o Instituto de Terras e Cartografias, vão integrar o programa. A proposta dos deputados Valdeque Carneiro, Renata Souza e Flávio Serafini recebeu duas emendas e retorna às comissões. Um dos maiores problemas do Rio de Janeiro, sobretudo na região metropolitana, é o déficit habitacional, que gira em torno de 500 mil moradias. Nós estamos falando de mais de 2 milhões de pessoas nesse Estado que não têm moradia digna para viver. O Rio já tem um dispositivo importante, que é o Fundo Estadual de Habitação de Interesse Social, mas não tem uma política pública estruturada. E, nesse sentido, o nosso projeto de lei, ao lado da deputada Renata Souza, é justamente para instituir o sistema estadual de habitação de interesse social para que seja possível organizar a política no seu processo de formulação, definir critérios, prioridades, inclusive sobre o uso dos recursos do FEIS, que tem receita vinculada para que se possa fazer os avanços na área de habitação popular. A nossa expectativa é contribuir para que o Rio de Janeiro, que não tenha executado os recursos do FEIS e os governadores vêm sendo questionados pelo Tribunal de Contas justamente por esse motivo, possa, afinal de contas, oferecer uma resposta de longo prazo para o grave problema habitacional no Estado do Rio de Janeiro. Sinais de trânsito localizados nas rodovias estaduais poderão ter câmeras de monitoramento que possibilitem a identificação de veículos com a tecnologia OCR, Reconhecimento Óptico de Caracteres. A proposta do presidente da ALERJ, o deputado André Siciliano, tem o objetivo de utilizar o equipamento de alta tecnologia para ajudar na prevenção, investigação e resolução de crimes nas estradas do Estado, já que as imagens armazenadas serão para uso exclusivo dos órgãos de segurança pública. Quando a rodovia não tiver sinais de trânsito, os equipamentos deverão ser instalados em postes de iluminação ou em outros pontos que possibilitem a captação de imagens das placas dos veículos. As imagens deverão ser armazenadas pelo período mínimo de 90 dias. O projeto recebeu seis emendas e retorna às comissões. Votada ainda a proposta que faz alterações na lei que trata da instalação de câmeras nas maternidades, casas de parto e estabelecimentos hospitalares da rede de saúde pública e privada do Estado. Com a intenção de coibir casos de sequestro de recém-nascidos, o deputado Márcio Canella especifica, na atualização da lei, que o sistema de vigilância eletrônica seja instalado nos berçários, unidades de terapia intensiva neonatal e outras áreas do setor de maternidade, inclusive nos acessos de entrada e saída de todas as áreas em que o recém-nascido permaneça sem o acompanhamento de um dos responsáveis. As imagens deverão ser transmitidas em tempo real para o quarto leito ou recinto onde se encontra o responsável. Também fica estabelecido que as imagens devem ser armazenadas pelo período de 90 dias e os estabelecimentos que descumprirem a norma poderão ser multados. A proposta recebeu três emendas e retorna para a análise das comissões. E pode ser criado no Rio o programa Passarela Segura. A proposta quer garantir a segurança dos pedestres e inibir, principalmente, roubos com o uso de motos nas passarelas. Para coibir os crimes, a proposta do deputado Anderson Moraes prevê ações de órgãos públicos estaduais, municipais e federais como a instalação de proteções que impeçam a entrada de motos nas passarelas, além de câmeras de segurança nos locais. Ainda de acordo com o projeto, o Instituto de Segurança Pública, o ISP, deverá registrar separadamente o número de roubos a pedestres em passarelas para quantificar a incidência deste crime. O projeto recebeu nove emendas e retorna para a análise das comissões. O que é que é bom? O que é que é que é? O que é isso? O que é isso? Obrigado.